Em meio à escuridão Então pensei que ele esqueceu de mim E logo lhe abandonei Pensei de um mundo me mostrar de alguém Que me amasse e não esquecesse mais de mim Foi tudo diferente Não encontrei ninguém Que a estrada me mostrasse eu pudesse Perdi tudo que tinha Era a ilusão A paz que eu procurava Não encontrei Então lembrei-me Que ele é meu pai E quem jamais me esqueceu Pois era eu que estava errada Voltei a ele e nunca mais o abandonei Voltei a ele e nunca mais o abandonei Foi tudo diferente E foi toda a vida Eu issohee A CIDADE NO BRASIL